Após amargar a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, o Flamengo virou alvo de especulação não apenas sobre treinadores para substituir Renato Gaúcho, mas também possíveis reformulações no elenco principal. Entre elas, surgiu a possibilidade de Gabigol deixar o clube rumo à Europa a partir de janeiro. Segundo o site britânico 90 Minutes UK, o atacante estaria sendo sondado por diversas equipes inglesas e já cogitaria um retorno ao continente europeu. No ano, Gabigol passou por Inter de Milão e Benfica entre 2016 e 2018. O veículo diz ainda que ele estaria disposto a voltar ao velho continente para ter mais chances de jogar a Copa do Mundo de 2022. O site cita Marcos Corrêa de Oliveira, que se disse empresário de Gabigol e divulgou o interesse de clubes de vários países como Inglaterra, Alemanha, Espanha, Oriente Médio e Itália. Na Premier League, o campeonato inglês, ele listou cinco times, Arsenal, Aston Villa, Everton, Newcastle e West Ham. A informação, porém, não procede, de acordo com representantes do jogador. Marcos Corrêa de Oliveira não representa Gabigol. O jogador do Flamengo trabalha com o agente Júnior Pedroso há anos. Foi ele quem negociou a venda do atacante ao clube carioca pela Inter de Milão, no fim de 2019. Procurado, Pedroso negou que o atleta queira sair do Brasil para ter mais visibilidade. O Flamengo não recebeu ofertas. Gabigol tem contrato até o fim de 2024.